Vamos agora direto pra Magão. Magão tá me chamando atenção ao vivo, Magão, em um apartamento onde essa semana houve um incêndio. Produção, 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 produção. Vamos lá, Magão. Vamos lá, Magão. Magão, Magão, Magão. Fuka, muito boa tarde a todos que acompanham o Cidade em Ação. Exatamente, a gente vai falar de um caso que aconteceu nessa quarta-feira, na manhã de quarta-feira. Um prédio, ele foi incendiado, né? Um apartamento, na verdade. Pedi pro Berg mostrar aqui, realmente situação muito delicada, o fato que aconteceu na quarta pela manhã. E a família perdeu praticamente quase tudo aqui dentro do apartamento, né? Como o Berg tá mostrando aí, vários itens foram perdidos, principalmente roupas também. Então, assim, toda ajuda, ela é bem-vinda. Quem tá aqui do meu lado, João Paulo, o João Paulo fala pra gente, né? Realmente um fato lamentável, mas qualquer tipo de ajuda, ela é bem-vinda. Isso, bom dia, Sambu, que é a todos que estão assistindo ao programa, né? A gente tá mostrando aí pra o povo ver que realmente muitas pessoas se mobilizaram, né? Nas redes sociais, de antemão, tomaram atitudes por nós, de colocar nossa foto, né? Pedindo ajuda. E toda ajuda que vier é bem-vinda, né? A gente tá mostrando aí como é que tá realmente a realidade do nosso apartamento, que foi incendiado. Graças a Deus, a gente não estava aqui, né? Nem nós, nem nossos filhos. São quatro pessoas que moravam aqui dentro. E, graças a Deus, foi danos materiais, né? E Deus preservou a nossa vida. Deixa a gente reforçar aqui. Inclusive, pedi até pro Berg tomar cuidado aqui, porque realmente o prédio, olha o teto, como é que tá aqui, Sambu. Então, vários itens domésticos foram perdidos, roupas também. Então, a gente vai reforçar aqui, continuar a Corrente do Bem, né? Parabenizar você, Sambu, pelo espaço que você dá no seu programa, João Gregório aí. Pra gente continuar na Corrente do Bem, uma pessoa foi ajudada em relação ao emprego. Então, a gente reforça aqui. Vou deixar o telefone de contato do João Paulo, que é o 98745 0706. Deixa eu repetir, é o 98745 0706. Infelizmente, você viu aí o prédio totalmente incendiado. É uma família, tem um pai, sua esposa tá aqui também. São dois filhos, né? Que pedem a ajuda de todo mundo. Qualquer tipo de ajuda, ela é bem-vinda. O telefone de contato tá aí, Sambu. Então, a gente reforça aqui e pede a ajuda dos telespectadores e acredita aqui no programa pra poder a gente ajudar essa família. Só reforçando aqui o telefone de contato do João Paulo, que é o 98745 0706. Esse telefone, você pode entrar em contato. É o WhatsApp também. Toda ajuda, ela é bem-vinda. Itens domésticos, roupas também, né? Inclusive, as roupas que eles estão usando aqui foram doadas. Todo mundo, pessoas que ficaram solidárias com a nossa situação, amigos de perto, pessoas de longe, né? Que se posicionaram, né? Porque a roupa da gente ficou toda aí, né? Queimou a nossa roupa, a roupa minha, da esposa, das crianças também no quarto. Estão tudo fumaçadas, né? A gente não sabe o tamanho do dano, né? Que foi causado. Mas assim, roupa, roupa, tudo isso aí, a gente perdeu tudo. Tá aí, graças a Deus, fisicamente todos bem. Nem só dando os materiais, mas a gente pede a ajuda dos telespectadores para eles se reerguerem, né? Realmente é um pouco delicado você entrar no apartamento e se deparar com tudo queimado. E é isso, Samuco. A gente continua com a corrente do bem e a gente conta com a força aí do programa, do Cidade em Ação, da programação da TV Arapuã. Volto com vocês aí nos estúdios. E, rapaz, olha, é muita gente necessitado, né? Maria Alice e Gideão também que estão assistindo a gente. Maria Alice e Gideão que estão assistindo a gente. Para você ver, né, Maria Alice, Gideão, né? O pessoal da Igreja de Bonitão que assiste a gente, a pastora de Bonitão. Para você ver, é tanta gente necessitada. Se você quiser ajudar, o telefone é isso, ó. 98745 0706. Se você quiser dar roupa, se você quiser doar um móvel, né? Uma cadeira, uma mesa, né? Olha, o que tem de gente necessitada nesse país, nessa terra de meu Deus, é muita gente. E quem tem uma coisinha em casa, né? Para comer, tem uma casinha para morar, olha, tendo um feijãozinho, um cuscuzinho com ovo, eu vou dizer a você, já é feliz, né? É, porque o negócio está difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém. Sabe? Tendo saúde e paz, meu irmão. Aí o resto vem com força, com fé em Deus. Muita gente precisando, muita gente necessitada.